Salve, salve família, beleza, tudo bem com vocês? Mapontes, mano, chegando aqui para trazer mais um videozão de Free Fire Hoje, dia 28 de maio, estou gravando esse vídeo na madrugada Para trazer para vocês aqui as novidades que chegaram hoje, dia 28, na sexta-feira Tem uma coisa muito top que a nova skin que chegou aqui, mano, que skin da hora E a gente vai estar testando o evento, como eu disse no vídeo passado Se você girar o evento logo no início, a chance de você conseguir pegar o grande prêmio É maior do que você deixar para girar depois, tá? É verdade, quer dizer, às vezes não Então esse é o evento que chegou, onde tem uma escolha premiada Ele fala que você vai pegar o grande prêmio em até 5 giros, tá? O evento vai do dia 28 de maio até o dia 3 de junho E a partir de 9 diamantes E também tem as skins nova aqui, né, dessa nova katana Tem uma skin aqui da Parafall, tá? Além desses dois pacotes aqui A gente vai tentar pegar esse pacote aqui Eu fiz uma recarga de 20 reais Que eu acho que é um preço razoável aí para você pagar por uma skin Apesar de que essa skin não te dá habilidade nenhuma Mas é isso, né? Então vamos para o vídeo Já deixa aquele likezão para fortalecer Se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa a notificação Lembrando que no final do vídeo tem um salve aí para quem pediu no último vídeo, ok? Bora lá! Então vamos entrar aqui no evento Esse é o evento novo que chegou agora Por volta das 4 horas da manhã, mais ou menos E vamos aqui, ó Escolha premiada Como é que funciona o evento, né? As regras Esse evento tem uma lista de prêmios limitada São 9 prêmios E cada um poderá ser conseguido somente uma vez durante o evento Isso é bom, mano Se todos os eventos fossem assim Era melhor, né, mano? Por quê? Porque, tipo assim, mano Não tem como você ficar repetindo o prêmio Após cada giro Você poderá selecionar um item e deletá-lo, mano Isso aqui é novidade Eu ainda não tinha visto nenhuma assim Você faz um giro Digamos, vou gastar 9 diamantes Vou fazer um giro Posso apagar outro item, cara Isso é da hora, mano Isso eu achei interessante É, realmente Tá? Mas também, se você não quiser Você pode deixar lá, tá? Só não é possível apagar o grande prêmio Se todas as opções de deletar forem usadas O grande prêmio é garantido em apenas 5 giros Só que aqui, mano Isso aqui eu acho errado a galera Não colocar aqui, pelo menos nesse tipo de evento Não tem os preços dos giros A gente sabe que o giro vai subindo Mas não tem o preço do giro Aqui vai ficar o seu histórico Do que você girou, tá? Gire até 9 vezes Eu tô com 679 diamantes Eu vou girar alguns aqui E vamos ver o que vai dar, ó Por exemplo, né? Coisas que eu não quero Isso aqui eu já tenho Isso eu já tenho Essa parafol aqui Embaixador cósmico Se eu não me engano Eu acho que eu já... Não, não tenho Eu acho que só tenho uma parafol Essa escatana Eu acho que eu não tenho Essa aqui eu tenho, tá? Então o que eu já tenho aqui São isso, isso Duas, três Quatro itens, vamos supor Então vamos fazer aqui o primeiro giro E vamos ver se tá difícil ou não Lembrando que acabou de atualizar Tem uns 20 minutos que atualizou E vamos ver se aquela técnica de rodar no começo do evento Se vai funcionar ou não, beleza? Já deixa aquele likezão aí Bora lá Vamos dar aqui o primeiro giro 9 diamantes Caiu isso aqui Eu acho que eu já tinha Capacete da terra Agora eu posso remover, mano Tá? Então eu vou remover Vou remover Cara Vou remover esses que estão mais perto aqui Pra não ter chance de cair ali perto, beleza? Vamos lá Remover E o próximo giro aumentou O de 9 Agora é 39 Muito bem Vamos lá 39 Acho que vai cair aqui ou aqui Beleza Caiu ali 3 tipos Diamante É bom porque eu tô criando a skin do diamante royale Top Agora eu vou remover Mano Vai ser isso aqui Porque isso aqui eu já tenho E o próximo seria essa mochila aqui também Que eu já tenho Então vamos ver aqui Beleza Removi 99 agora, tá? 9 39 99 Vamos lá Terceiro giro Caiu aqui Tá bom Tá valendo Porque aqui pode cair uma skin Próximo que eu vou remover Vai ser isso aqui Tá? São herdeiros de camis Não quero porque eu já tenho E tem umas 3 Agora foi pra 199 Então 9 39 99 199 Vamos ver Ah mano Vai ser o último prêmio Vai ser o último prêmio 2, 4, 5 Agora é pra cair ele Nessa quinta Então eu vou remover Agora eu removi já aqui Agora só vai sobrar ele Tenho 333 Será que vai dar? Mano Era 199 o último Agora eu tenho que escolher um dos dois Mano Mas eu queria essa katana Mas eu já tenho muito skin de katana Então eu vou excluir logo aqui E pronto Então 5 giros E o grande prêmio 699 A Garena tá doida Mano A Garena tá louca Quer dizer que se eu não removesse isso aqui Ficaria mais barato Mas como eu removi Ela já foi pra 6 Mano Que que é isso Cara 699 com 300 6 com 3200 Quase 1300 diamante Pra você pegar ela Mano Tá? Se você for eliminando Se você for eliminando Você vai gastar uns 1300 diamante Porque eu eliminei Não era pra eu ter eliminado Se eu não eliminasse Provavelmente seria Mais barato Seria eu acho que 299 Mas 699 Bem Tá aí galerinha Vocês viram como é que funciona o evento Agora fica pela conta de vocês Se vocês vão querer eliminar aí Ou se vocês vão deixar Eu acredito que se vocês não forem eliminando Vai ficar mais barato Pra vocês tentarem pegar Mano 699 Mano É muito diamante Cara Nossa Mas comenta aí O que que você achou Mano Porque eu me ferrei Tá bom Deixar quieto Né velho Vamos ver que veio mais alguma coisa Não veio A recarga do mar Que já tava Vamos ver Hoje É a Esse evento aqui Mano Eu não tô nem acompanhando Esse evento Mano Eu tô abismado Ele com 699 diamantes Despertar dos prêmios Começou hoje Já a partir das 4 horas da manhã Do dia 29 A partir das 4 Amanhã Aliás A partir do dia 29 Né Amanhã A partir das 4 horas da manhã Você vai poder escolher Um desses prêmios Ele é Esse aqui Você vai pegar todos Jogando 10 partidas Com ele Você vai pegar tudo Tá O desafio pro Você vai jogando 30 minutos Amanhã A partir das 4 horas da manhã Ou seja Um sabadão aí Né Você já vai tá ganhando A skin do pet Que é essa skin aqui Cachorro do mundial Beleza E também vai ter isso aqui Ainda Batendo a live do mundial Em 250 mil visualizações simultâneas Tanto na boia Como no youtube A gente vai ganhar isso aqui Tá Convite do contra squad Jogando contra squad Ainda tá valendo isso aqui A segunda meta do mundial É batendo 500 mil Visualizações simultâneas Tanto na boia Como no youtube Os dois tem que bater 500 mil Não é somando Tá É os dois Tem que bater 500 mil Aí você vai poder escolher Um Qualquer um desses personagens Incluindo O apelão aqui né mano O kong Então se você O kong Muito apelão Imagine Depois desse evento Mas se bater Essas 500 mil Imagina como é que não vai ficar Uma partida ranqueada Todo mundo virando mato Mano vai estar muito Nossa Comenta aí O que você acha Live do mundial 3 Batendo 7, 750 mil Tem esses dois emotes Tem skin de armas E dois gelos Você vai poder escolher Só três gelos Você vai poder escolher Só um Tá Quando você fizer login No dia 31 Isso aqui Tá No dia 31 Que vai ser a final E a troca das pranchas Que é você pegando Esse token azul Token do mundial azul Você vai trocar Esse token Começa hoje Tá Dia 28 Já começou Eu vou estar gravando Um vídeo daqui a pouco Mostrando onde que você Vai pegar Esse token Tá Então se inscreve aí E não esquece Tá De ativar a notificação Pra você ficar por dentro Onde é que você vai pegar Este tokenzinho aqui Token azul Beleza Vou ficando por aqui galera Mandando um forte abraço E agora Pra galera Que acompanhou o último vídeo O Luiz Cardoso Ele tá quase em todos os vídeos Mas às vezes ele comenta Às vezes ele comenta Mas eu sei que ele tá sempre De olho aí Luiz Cardoso Um abraço Mandar também um abraço aí Pro Rochigar Que Que F Mano Ele Inclusive Falou no último vídeo Que o dano vermelho Era da Kelly Tá Mas Parabéns pelo vídeo Valeu mano Obrigadão aí Show de bola Beleza E também Mandar um abraço Aí um salve Pro homem invisível Mano Que não dá de ver O nick dele Ele acompanhou a minha live A live que eu tava fazendo de COD Um abraço aí Homem invisível Você não deixou seu nome Beleza É isso aí galera Então esses são os três Do último vídeo Se você quer ver seu salve Aqui no final do vídeo Comenta aí Peça seu salve Que no próximo vídeo A gente pode tá trazendo aí pra vocês Ok Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui galera E eu vou ficando por aqui 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 E aí